A construção de Externa Rodoviária, mas mais uma vez os vereadores da opção decepcionou o município de Nazarezinho em dizer não a um dinheiro que já estava, pode dizer, em conta para a construção de Externa Rodoviária. Mas eu tenho certeza que a população de Nazarezinho viu e assistiu esta sessão que envergonhou a nossa cidade de Nazarezinho e foi um não contra esse projeto e de beneficiar e beleza da nossa cidade. Bom dia, Nazarezinho. Hoje era para ser um dia importante para a nossa cidade, ao qual um projeto de grande importância, que já era para ter sido votado há bastante dias, mas deixaram por último dia para ter essa negação. Infelizmente, os vereadores de oposição não fizeram o mesmo papel que nós vereadores de situação. E aqui eu mando um recado para você que está me escutando. Olha que coisa fez para a nossa cidade, eu sinto para a nossa cidade. Esse projeto iria sempre embelezar a nossa cidade, mas por conta dos vereadores de oposição que rejeitaram o projeto, mas aí não se preocupe não com o ano que vem o prefeito vai fazer, se Deus quiser. E é bom você que me escuta, aprenda a votar, saiba a votar, veja quem quer o bem de nossa cidade, veja quem tem compromisso com nossa cidade. Olha aí, nós não poderíamos começar essa obra agora. Eu toda vida fui à oposição em Nazarezinho, mas nunca deixei de votar num projeto que o prefeito mandou para a Câmara. Sabe por quê? Porque quem me deu o poder foi o povo, e quem pode tirar o poder é o povo. Muito obrigado.